Música Oi galera do Youtube, meu nome é Matheus, eu sou aluno da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise da Cristina Cairo E hoje estamos aqui fazendo uma matéria com a Arlete, uma mulher incrível, excepcional, fazendo um trabalho maravilhoso Eu gostaria, Arlete, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho Bom, eu sou protetora, eu cuido de animais há quase 20 anos, de alguns anos pra cá eu me dedico a animais deficientes Então eu tenho na minha casa 52 animais, sendo 20 deficientes E eu cuido de animais paraplégicos, tetraplégicos, cegos, amputados, etc E o Matheus vai mostrar um pouquinho do meu cantinho, um pouquinho da minha casa E quem puder ajudar, a gente aceita a doação de fralda, tapete gênico E quem quiser conhecer meu trabalho, meu Face é protetora Arlete Consentino E o Zap, o Matheus vai colocar os dados do Zap no vídeo E quem quiser conhecer meu trabalho e ajudar, fico muito agradecida Aqui embaixo também o Face e o Zap para entrar em contato Caso de visita, tem que agendar antes Então você agenda pelo WhatsApp, conversa E aí marca uma visita para conhecer um lugar Galera, é isso aí Um beijo no coração de vocês, ficam com Deus Obrigada A Belinha Ô Belinha, chama a mãe Belinha, como que é que chama a mãe? Ela fica em pé nas duas patinhas chamando a mãe Ela não tá afim, fala, ela não tá afim não Que mal, filho O que foi, amor? Tá tomando Ah, eles vão se enfiando em tudo com aquele buraco, né? Assim, tipo Dê a bolinha, Fred Cadê a bolinha, filho? Olha, cadê a bolinha? Ele tá magro ainda Perto do que ele tava Ele tava com a parte dos ceguinhos